Começou a operação Fute Paródias 10 milhões. Bora bater essa marca histórica aqui no YouTube? Quando a gente chega lá, vai ter surpresa, hein? Já se inscreveu? Chama todo mundo e vem fazer parte disso. Bora! Foi tarde! Muito choro na Copa do Brasil e muita festa também. É a nossa CDB! São Paulo não tá feliz e bravo tudo ao mesmo tempo Mas sente um alívio no seu orifício Por quê? O leão nadou igual um louco e na praia acabou morrendo Penal decisivo igual o Juba tremendo E o Fortaleza até lutou Mas sabe, na vida tem duas verdades Palmeiras sempre passa e é incrível Abel expulso é infalível Raposa e tarde, azaga, pipocou, geral, deu piripaque Entrega bem em casa essa raposa Raposa e ao rapo tomou na boca e foi de base E maluco é aquele que achou que era bom Contocar o Suárez E o Fusão! Foi tarde! Não deu pro clã do ganso na terceira idade É Lidia, Lili, Nado, Pipoca, Nuhat Doguinha fofa! Não gira mais Ganhar pra flu não é normal O normal é a banha do Gabi Fica pro cariocão do outro ano, quem sabe É, quando o Gabi tá louro, esquece! E o Peixem se afogou na fonte nova! Coitado do Peixão, fez gol de empate Pra se lógicar com crueldade Nos pênaltis a muralha Entramos por nível Do tricolotava impossível E o Fogão! Foi tarde, bateu um tiquinho O mal penal, o seu vento é crack O seu tapete não ia funcionar com cá Furar com sopra E apagou o faí Será que o gás acabou e a volta pra realidade? Foi tarde Jogaram como nunca e deu tchau como é praxe Meteram três e acharam que tava suave Mas foi cenoura na cavidade De pena deu pena, que pena é apenas um toque que vale Foi tarde O T entrou de salto alto Ai, que humildade Sofreu na mão da lenda Calva sem piedade O que é pipoca? A gente sabe E o Coringão defendou Galo também nas penalidades Batalha, procura sua bola Na Viola dos Chaves O que é que a gente sabe O que é que a gente sabe A gente sabe E aí Eu vou ler